Acesse Carlos Palácios e também a educação até a nível interno em face também dos números da pandemia que continuam a... É o troféu que me falta conquistar, falta também o Campeonato do Mundo, mas a Copa América é mais acessível. A Copa América mistura-se com a qualificação para o Campeonato do Mundo, portanto, são tempos difíceis para todos, para além dos problemas graves com a pandemia, mas vamos ver se é o relevado, como vai a igual. O Paulo do Benfica volta a assumir a titularidade na Aldi Celeste relativamente aos internacionais. Quer dizer, em ação, em mais uma jornada da fase de apuramento, atenção a este passe. Teria que ser repetido, passava para o adversário. Novamente o Xil, Vargas, ali faz ainda o Campeonato do Mundo, porque tinha sido inclusivamente hospitalizado. Lá está o perigo da Argentina. E Messi com o primeiro remate do desafio. Primeira vez que a Argentina consegue chegar-se à frente no relevado, oito minutos, já com a primeira tentativa também de fazer golo. Saltou ali a Arturo Vidal, bola para a Argentina. Bola não foi para ele, agora sim, já no interior da área, Montiel tenta o passe a testar a Argentina. Agora o pontapém, jeito de cruzamento. Fora do jogo, de facto, essa é a minha dúvida também. Lautaro Martínez, maior iniciativa de jogo do Xil, bola avançada para a área. O atraso não evita o canto. O guarda-redes e capitão chileno, Cláudio Bravo. Vamos ter que aproveitar aqui esta situação, o passe, e vai ser canto. O Xil, o cruzamento de Charles Aranguiz, tentou lá ir a equipa chilena. Agora uma rosca, e portanto assumir novamente a titularidade. Agora é o remate perigoso. Boa defesa, defesa apertada, primeira defesa difícil. Foi para o guarda-redes, Cláudio Bravo. O guarda-redes é gol. Mais uma vez a Argentina, vai ser gol, defesa de Cláudio Bravo. E outra vez, González, Nicolás González, em mais um duelo com... Arturo Vidal, que está do outro lado da barricada, o avançado... 4-2, porque o Messi fica na frente com o Lautaro, apesar de no boneco. Fica-se mais num 4-4-2. Agora em campo, o árbitro colombiano Vilmar Roldan, falta para a Argentina. Jogo agora, o Xil, para já resultou... Para o jogo? Sim. Antes de uma eventual falta... Três lentes hipóteses para marcar a equipa argentina. Duas, um, e houve oportunidade para Marchesin do Porto entrar. Agora há falta ou não há falta? Há cruzamento, há falta que o árbitro assinala. É um grande par. O Xil. Cruzamento da Lionel Messi. Afasta o Xil, há falta ofensiva desta feita. Agora o Xil, o remate ao lado, remate cruzado. Um pouco ao lado da baliza da Argentina. Aqui foi do Menezer. Depois é Eric Polgar. Agora é o Xil. E pelo menos o balanço, pelo menos a iniciativa do jogo. A equipa do Lionel Scaloni, Eduardo Vargas. Trabalho de Vargas aqui, mais atrás, no corredor central. Leva aquele toque faltoso. Bom livre, toque de cabeça. Ali perceberam da bola ia cair a Argentina através de Giovanni Ocelso. Rasteira, mais um cartão. É pela fama como entra a bola. Esta Copa América, Lionel Messi no livre. E a bola entra.